A Vizinha A Vizinha quando passa com seu vestido grena Todo mundo diz que é boa, mas com a Vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra lá, mexe com as cadeiras pra cá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão A Vizinha quando passa que não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também A Vizinha quando passa com seu vestido grena Todo mundo diz que é boa, mas com a Vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão A Anitta quando passa que não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra cá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras pra lá, mexe com as cadeiras pra cá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mexe com as cadeiras, mexe com as cadeiras Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mexe com as cadeiras, mexe com as cadeiras Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Papá, papá